Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus são 10 horas da manhã, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Ontem à noite moradores da região metropolitana de Manaus sofreram mais uma vez com um apagão. O curto-circuito deixou pelo menos três municípios às escuras. É a segunda vez em menos de uma semana que a falta de energia afeta aquela área. Comerciantes reclamam dos prejuízos. Noite de segunda-feira, 7 horas da noite, Ponte Rio Negro. Do lado de Manaus a energia iluminava um dos principais cartões postais da capital. Mas bastava atravessar para o outro lado do monumento que a realidade era outra. A rodovia Manoel Urbano estava às escuras. O apagão mais uma vez atingiu Iranduba, Manacapuru e Novo Ayrão. A gente foi informado pelo vigilante, que agora tem vigilante lá no posto, né? E teve dois estouros em sequência, né? Então eles foram até lá, tiraram foto. E aí é justamente onde foi feita a emenda, né? O paliativo lá, né? Ele, devido à umidade, ele fechou o curto de novo, rompendo, interrompendo a energia, né? Para Iranduba, Manacapuru e adjacente. Em Iranduba, a Praça dos Três Poderes estava assim, completamente apagada. E não faltaram reclamações por lá. Esta comerciante, que vende açaí, tentou improvisar para não perder o produto. Eu tenho que colocar, tirar da máquina, para colocar no freezer, para poder conservar. Que conserva na máquina, né? Para poder conservar para outro dia. Mas está difícil? Está difícil. Está meio difícil para a gente, né? Porque vai embora a energia, a gente fica sem energia, sem cliente para comprar da gente, né? Que não sai das suas casas no escuro, né? E fica difícil. Na cidade, a escuridão tomava conta das ruas. As aulas tiveram que ser suspensas. Em algumas horas, a energia até voltava, mas era apenas por alguns minutos, quando o alimentador a diesel era ligado. Como a demanda era maior que a capacidade, a energia logo era interrompida. No hospital Ilda Freire, a energia até tinha, mas do gerador. Somente para os equipamentos mais emergenciais. Essa não é a primeira vez que os municípios da região metropolitana de Manaus sofrem com apagão. Na sexta-feira, moradores de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru ficaram quase 24 horas sem o abastecimento de energia. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que a interrupção desta noite foi causada por um curto-circuito no cabeamento que foi reparado de forma paliativa na semana passada. O conserto definitivo da fiação subaquática depende de material importado de outros países. E por conta disso, a solução para o abastecimento nas localidades deverá ocorrer em até 25 dias. A concessionária também informou que são necessários para o reparo 4.400 metros de cabo para cada uma das três fases que envolvem o cabeamento de 69 mil volts. Até lá, os moradores dependem exclusivamente de alimentadores termoelétricos, que não suprem a demanda da população. E olha só, tanto em Iranduba quanto em Manacapuru, a energia ainda não foi restabelecida 100%. Só em alguns pontos das cidades que têm energia. Enquanto isso, quem sofre é a população. E olha, o governador do estado, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira novas medidas para tentar diminuir a crise na saúde. Além de empréstimos e corte nas despesas com a máquina pública, o governo deve direcionar verbas que iriam para os municípios do interior. A ideia do governo é usar 40% do FTI para as despesas da saúde. O montante deve variar conforme a arrecadação, mas deve ficar na casa dos 350 milhões de reais. A maior parte desse recurso será gasto com o pagamento de despesas com empresas terceirizadas e o restante para aquisição de material. A proposta precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. O governo também pedirá autorização da Assembleia para fazer empréstimos de bancos nacionais e internacionais para aplicar na saúde. Algo em torno de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais de operações domésticas, operações com bancos nacionais e algo em torno de 150 milhões de dólares com bancos internacionais. O governo prometeu ainda lançar um plano de austeridade. A ideia é reduzir em média 50 milhões de reais os gastos da máquina pública por mês. Isso daria uma economia de cerca de 600 milhões de reais ao final de um ano. Mesmo sendo medidas futuras, o governo já traçou um calendário para saudar as dívidas da área da saúde com o dinheiro que tem em caixa. Este mês e nos próximos dois, o Estado vai pagar os gastos referentes a 2019 com um acréscimo de 33% referente às dívidas deixadas pelo governo de Amazonino Mendes. Uma fábrica clandestina de produtos derivados de carne foi interditada nesta segunda-feira lá no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, depois de uma inspeção da Vigilância Sanitária, Agência de Defesa Agropecuária e Conselho Regional de Medicina Veterinária. Além disso, os fiscais ainda apreenderam aproximadamente uma tonelada de carne de frango, linguiça calabresa e mortadela fabricados em condições precárias, sem nenhuma higiene e armazenados sem qualquer rótulo de identificação. A unidade já havia sido autuada anteriormente, mas não tomou providências para regularização. A seguir, professora leva a prática de vôlei para pessoas de todas as idades aqui em Manaus. Tem atleta que vai competir até fora do Brasil. É daqui a pouco.